Essa mulher que a gente vê dormindo agora tem 73 anos de idade, o nome dela é Jaqueline Marques Pereira. Ela já sofreu cinco AVCs, o último foi no dia 17 de fevereiro. Nesse último AVC, ela acabou ficando cega, no anterior ela havia perdido a voz. Ou ela fica o tempo todo dormindo ou então agitada aqui na casa, onde ela mora no Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo. Uma situação que preocupa muito a dona Maria José, que é irmã da Jaqueline. A dona Maria José que tem 67 anos, ela inclusive está pedindo ajuda porque não consegue cuidar da Jaqueline. Isso, eu não consigo cuidar, assim, porque ela precisa de uma pessoa para ficar total para ela, assim, total para cuidar dela. Só que assim, eu tenho meu almoço para cuidar, eu tenho que fazer o almoço dela, eu tenho que trazer aqui, e tenho que fazer a janta, tenho que fazer o lanche, e tudo, e essa ida e volta, ida e volta. Enquanto isso, ela viu, deixa ela na cama, fala, Jaqueline, vou fazer o lanche, já volto. Aí quando ela pensa que não, ela já saiu para lá, já caiu ali, é assim. E essa noite mesmo, a senhora acordou de madrugada com ela gritando aqui no quintal? Foi, na de madrugada ela gritou, queria pão. Era que horas? Quatro horas da manhã. Aí eu vim, dei o pão para ela, aí dei uma ketchupina para ver se ela se acalmava, aí ela dormiu. Ela está dormindo até agora? Está dormindo, não, ela acordou mais cedo, volta de sete horas, sete e meia por aí, aí eu vim, dei o lanche para ela, aí ela pediu para deitar, coloquei ela, agora está dormindo. Agora ela dorme o quê? Quantas horas ali? Volto de dez e meia, onze horas, ela está dormindo. Agora, um vídeo que foi parar na internet, acabou chamando a atenção, e a Elaine, que é vizinha aqui da Jaqueline, ela inclusive foi quem postou esse vídeo. Foi. Eu fico do lado aqui, eu fico escutando, toda hora eu estou correndo aqui para ver se eu posso fazer alguma coisa, tentando ajudar, mas é difícil, ela está passando por muita coisa, eu peço ajuda mesmo, quem tiver uma condição de colocar ela no lugar, porque é triste ver uma pessoa assim, até uns dois meses atrás, três, ela era uma pessoa que andava na rua, conversava com os vizinhos, uma pessoa caridosa com os animais, com as crianças, mas agora ela não está conseguindo, então tem uns três meses que ela está vivendo assim, e está de, nem sei como dizer, porque está muito triste a situação dela, ela vem triste mesmo. Vamos ver então o vídeo que a Elaine fez e que mostra a Jaqueline, até meio que rastejando, né, esse vídeo que acabou chamando muita atenção nas redes sociais, olha o vídeo aí. Aquele acidente não é uma coisa isolada, é o tempo todo isso acontecendo, ela está toda machucada, roxa, o corpo todo roxo, de tanto ela cair, machucar, eu fico com medo assim, uma hora ela bate a cabeça aqui e morre, o que a gente vai poder fazer? Nada, aí já vai falar, ah, bem que eu poderia ter feito alguma coisa, mas não fizemos, então eu estou pedindo ajuda para ver se faz antes de acontecer uma coisa pior com ela. Inclusive a gente está vendo essa moita de planta aqui, que está meio amassado, ela caiu hoje ali? Ela caiu ali, se debate naquele muro lá atrás daquela árvore ali, é muito perigoso para ela, é aqui que ela fica, cai o tempo todo. O secretário de saúde aqui do senador Canedo chegou a vir aqui, mas não adiantou muita coisa? Não adiantou, por quê? Ele veio e falou com a gente coisas que a gente já sabia, mas que infelizmente as coisas que a gente sabe a gente não tem como fazer. Vocês já foram lá na Secretaria de Saúde, já tentou um serviço social, quem sabe para levá-la para um asilo? Tentamos na Secretaria, ficamos esperando a visita de um assistente social durante três meses, ela nem ligar para saber, ela não veio, aí ela veio na segunda, na sexta-feira passada. Depois do vídeo postado? Depois do vídeo postado, e ficou de dar um retorno para a gente ontem, até agora nada, de ontem para cá que ela não falou nada, nem se arrumou ou se não. Estamos esperando. E na Secretaria de Saúde, você vai, fica lá a manhã inteira ou a tarde inteira, e sai de lá sem um resultado positivo. O nosso centro de especialidade aqui, os médicos estão todos divididos, igual ela aqui, a irmã dela não tem carro, não tem condição de levar. Inclusive a gente vê, agora ela está dormindo, tomou o remédio, está dormindo ali, depois quando ela levanta, quando ela fica muito agitada. Dona Maria José, então nesse caso aqui, a saída, pelo menos o que vocês gostariam, é de encontrar um asilo, um lugar para que ela ficasse, porque vocês não têm condição de cuidar dela. Não, eu não tenho condição de cuidar, eu gostaria muito, estou pedindo socorro mesmo, para, um asilo para ela ficar. Só tem eu para fazer tudo, né, que é os remédios, é levar no médico, é fazer a comida, é fazer o lanche, é trazer, é vir à noite, dar o remédio, para ela dormir, e ela grita o tempo todo, os vizinhos já estão incomodados porque não dormem, e a gente também não dorme direito, porque ela grita, às vezes, três horas, quatro horas da manhã, ela começa a gritar. Pedidos na Secretaria de Saúde, vocês já fizeram muito? Fizemos muito, na Secretaria de Saúde, centro de especialidade, no CRAS e até na promotoria pública. Inclusive, uma pessoa do Facebook mandou para mim o direito do idoso. Lá no papel é lindo, 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 mas se você for procurar, você não tem 1% daquilo ali que está naquele papel, porque eu fiquei besta de ver a lei lá no papel que ele mandou para mim, mas não, o idoso não tem 1% daquilo. Esse armário aqui, ela tentou segurar? Tentou segurar aqui, caiu no chão, machucou a coluna, está com a coluna doendo. Aqui tinha uma televisão, teve que tirar porque ela quebrou também, com ela tentando segurar. Tinha uma máquina de postura aqui, ela caiu em cima dessa máquina, você vê as costas dela assim, estava os pedaços desse tamanho de roxo, triste meio jeito que ela estava. Ainda mais nessa idade, igual ela fez tudo, a vida dela toda, passou a juventude cuidando da mãe. Hoje não tem como ninguém cuidar dela. Ela não tem filhos? Não tem filhos, não tem ninguém por ela. Não tem marido? Não tem marido, ela passou a vida cuidando da mãe. Aí a mãe faleceu e ela ficou. Pois é, então, essa senhora que está aí, a Jaqueline Marques Pereira, tem 73 anos de idade, já sofreu 5 AVCs, o primeiro em 2014, o último em fevereiro. Não consegue conversar, não está enxergando mais e precisa de um asilo, de uma instituição onde ela possa ter qualidade de vida. E é isso que a família e também os vizinhos estão pedindo e cobrando, não só das autoridades, mas também de ONGs que possam atender essa senhora. Então, vamos lá.